O David Ribeiro dando um papo tipo assim David Ribeiro é marulhão E aí David Ribeiro, tá pra casa o meu mano que lhe pedindo, tá ligado? Tamo junto, roxo Mandaram me chamar pro trap e eu cheguei Um jeito bem pra frente diferenciado Aperta a braba, deixa fluir Aumenta o som do favelado Eu aprendi que bloqueio se fura na marra O que Deus te deu ninguém pode tirar Continua, segue o foco e vai na fé Tiro de 50 é brabo onde parar Avisa que a favela não venceu, mas tá no jogo Não existe a opção de se entregar Caiu, levanta, sustenta, amarra Bola pra frente, olha o placar Pitbull da favela sou eu Que viveu, traficou e convive dentro do crime Tô vendo muita neurose de otário Pra quem viveu pouco tempo no frime Favela Sou eu, sou eu, sou eu Favela Chamaram pro trap, né? Favela O David Ribeiro dando um papo tipo assim David Ribeiro é marulão E aí, David Ribeiro? Tá ligado? Tamo junto, Rojas Mandaram me chamar pro trap e eu cheguei Um jeito bem pra frente diferenciado Aperta braba, deixa fluir Aumenta o som do favelado Eu aprendi que bloqueio se fura na marra O que Deus te deu ninguém pode tirar Continua, segue o foco e vai na fé Tiro de 50 é brabo onde parar Avisa que a favela não venceu mas tá no jogo Não existe a opção de se entregar Caiu levanta, sustenta a marra Bola pra frente, olha o placar Pitbull da favela sou eu Que viveu, traficou e convive dentro do crime Tô vendo muita neurose de otário Pra quem viveu pouco tempo no crime Favela Sou eu, sou eu, sou eu Favela Chamaram pro trap, né? Favela Sou eu, sou eu, sou eu Favela O David Ribeiro dando um papo tipo assim David Ribeiro é marrom Tamo junto roxo Tamo junto roxo Tchau, tchau.